Música Olá, muito bom dia pra você. Mais de 40 cães foram recolhidos e o proprietário de um canil clandestino foi multado em mais de 8 mil reais em Patos de Minas após a ação da Vigilância Sanitária e do Centro de Controle de Zoonoses. Daqui a pouco mais detalhes e você vai ver também. Sindicato Rural promove encontro com autoridades para discutir as condições da produção leiteira. Sindes realiza assembleias para debater propostas do pagamento do piso salarial da enfermagem em Patos de Minas. Chuva rápida causa estragos em pavimentação de rua no centro da cidade. O 30 Minutos desta quarta-feira começa agora. Música A gente inicia essa edição mostrando que a polícia civil conseguiu localizar um suspeito de homicídio que estava foragido há pelo menos 4 anos. Foragido da justiça desde 2019 por homicídio é preso pela polícia em Lagamar. A época do crime, o suspeito matou a golpes de faca um homem de 21 anos de idade. Durante uma briga na poste de uma boate localizada no centro de Lagoa Grande, explica o delegado. A motivação do crime se deu em razão de uma briga entre os amigos desse investigado que foi preso hoje, relacionada à mulher de um deles. Então, durante essa discussão e após o encerramento dessa discussão, a vítima e o investigado entraram em luta corporal. E esse investigado estava de posse de uma faca e efetuou um único golpe que atingiu o coração da vítima, que foi a causa de sua morte. A operação foi coordenada pelo delegado de polícia, Vinícius Wolf Vaz, e a prisão ocorreu no centro de Lagamar. O suspeito era monitorado pela polícia desde então. As informações que a gente recebia, nós recebíamos de forma às vezes desencontrada, era de que ele estaria residindo em Brasília e na casa de alguns familiares. A gente contou com o apoio da Polícia Civil do Distrito Federal nesse monitoramento, mas infelizmente durante esses últimos três anos a gente não conseguiu efetuar essa prisão dele. E nos últimos 30 dias, através do nosso setor e serviço de inteligência, por meio da equipe de investigadores aqui de Presente Olegal, nós recebemos essas informações de que ele poderia estar na residência dos familiares no município de Lagamar, que apesar de ser próximo à Lagoa Grande, em tese não tinha ligação com os fatos do homicídio em que ele era investigado. Aí a partir dessas informações a gente veio realizando esse monitoramento, em vista que ele não estava ficando todos os dias em Lagamar. Ele estava revezando entre trabalhar nas propriedades rurais, ali na zona rural de Lagamar, como ficar na própria cidade, na casa de alguns familiares. Aí na data de hoje a gente conseguiu realizar essa abordagem dele quando ele saía da residência de um de seus familiares. O suspeito de 42 anos de idade, que tinha 38 anos à época do crime, foi encaminhado ao presídio Sebastião Satiro e pode ser condenado a até 30 anos de prisão. Ele foi encaminhado ao presídio Sebastião Satiro em Patos de Minas. Ele já tinha sido indiciado na conclusão dessa investigação em 2019 pelo crime de homicídio qualificado, por motivo fútil e por impossibilidade da defesa da vítima, essas penas aí ao ser condenado, se vir a ser condenado, pode ultrapassar os 30 anos. E agora todo esse processo, toda essa investigação, esses autos estão à disposição do Ministério Público e do Poder Judiciário para o agendamento desse Tribunal do Júri, que será submetido ao júri aqui em Presidente Olegado. Daqui a pouco aqui no 30 Minutos, o Sindicato Rural promove encontro com autoridades para discutir as condições da produção leiteira e pagamento do piso salarial da enfermagem é discutido em Assembleia dos Sindicatos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Patos de Minas. Um encontro para discutir as condições atuais da produção leiteira foi realizado pelo Sindicato dos Produtores Rurais de Patos de Minas com a participação de diversas autoridades. O setor produtivo do segmento lácteo no Brasil reivindica medidas do governo federal que impeçam a entrada desenfreada de produtos importados da cadeia do leite, sobretudo da Argentina e do Uruguai, o que tem impactado os preços do produto nacional e intensificado a crise no setor. Com esse intuito, foi convocada uma reunião no Sindicato dos Produtores Rurais de Patos de Minas que contou com participação de forma presencial e remota para poder discutir propostas e avaliar próximos passos para poder ajudar o produtor rural do setor produtivo de leite. Nós convocamos 396 sindicatos para participar e cobrar dos políticos uma atitude que o produtor não pode esperar mais, esse atitude tem que ser para ontem. As pessoas não têm noção do tanto que a cadeia produtiva de leite vem sofrendo. Foi mais de um bilhão de litros de leite já importados da Argentina e também do Uruguai. Isso impacta diretamente na nossa cadeia produtiva. O encontro durou mais de duas horas e ficou já sendo esperado para os próximos dias as primeiras atitudes. O que o pessoal quer aqui realmente é uma reunião com o ministro, juntamente com todos os outros parlamentares do governo federal, para que medidas sejam tomadas, para que ações sejam executadas e para que o leite seja realmente valorizado. Essas importações impactam em todas as cadeias produtivas, uma vez que o leite é um produto que vem na mesa de todos os brasileiros. Então, hoje nós temos aí números altíssimos de desperdício desse leite, o que impacta na cadeia produtiva. Então, nós estamos trabalhando junto com o pessoal. Amanhã terá uma reunião da Frente Parlamentar do Agronegócio em Brasília e depois disso nós estaremos aí norteando os próximos dias. A preocupação fica com a forma que impactará no município, sem a solução junto ao governo federal. Afeta frontalmente a economia do município de Patos. Como prefeito, eu preciso estar aqui junto dos produtores que pagam impostos, geram riqueza, empregos no nosso município, divisas, impostos. E foi discutido aqui hoje, junto de alguns deputados federais que participaram online, presidente da FAEN e também do Estado, deputados estaduais, uma mobilização em Brasília, porque todas as medidas que estão sendo pedidas aí junto ao governo federal têm sido negadas, têm sido ignoradas até agora. Para o produtor rural é uma reunião de extrema importância para poder achar uma solução o quanto antes. O efeito da reunião foi muito benéfico para o produtor de leite, para os interesses do produtor de leite, que é ter uma remuneração justa pelo seu produto. É o que ele mais precisa. Tanto o produtor precisa de remuneração justa, precisa apoiar a cooperativa dele. Então nós tivemos aqui as cooperativas apoiando o sindicato. A intenção é andar de mãos dadas. E essa é a preocupação nossa, que a gente ataque esse problema para salvar a cadeia do leite e salvar inúmeros empregos também que a cadeia gera. Desde ontem, o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos e Serviços de Saúde de Patos de Minas realiza assembleias. Hoje terá novamente para debater sobre as propostas de pagamento do piso salarial nacional da enfermagem. No mês de setembro, a Câmara Municipal de Patos de Minas aprovou o projeto de lei que estabelece o pagamento do piso salarial para os profissionais da enfermagem. Mas mesmo que seja uma discussão antiga, os auxiliares, técnicos de enfermagem e parteiras ainda vêm enfrentando problemas para receber o que é deles de direito. O principal objetivo dessa reunião é o escalonamento do pagamento do piso da enfermagem. Houve uma proposta dos hospitais e eu vou colocar em assembleia para apreciação do pessoal se aprovam ou não ou se querem acrescentar mais algum item nessa proposta, contra a proposta para os hospitais. O SINDES apresentou para os funcionários que compareceram à reunião propostas dos hospitais para o pagamento. O sentimento foi de insatisfação por parte da maioria. Os hospitais preferiam começar a negociar através do sindicato lá de Belo Horizonte. Esse sindicato nos mandou uma proposta que foi para ser analisada hoje. Mais à tarde, os hospitais me passaram uma outra proposta que foi essa que o clínico passou. A proposta apresentada é que é proporcional às horas trabalhadas. Então, quem trabalha 12.36 não trabalha jornada integral de 44 horas semanais. Então, é proporcional. Essa é a proposta que eles nos trazem. Aí tá, Ivani, qual que é a vantagem que existe da gente aceitar, por exemplo, o escalonamento? Bom, a única vantagem é que vocês vão ter o preto e o branco. Pelo menos nós vamos saber. Ou tudo nós vamos receber tanto, ou tudo do ano que vem nós estamos recebendo tudo. Eu, particularmente, eu aceitaria isso aqui no aborto, mesmo garantindo que a gente todos, assim, não chegar essa data, não vai receber. Só que essa aqui de proporcionalidade, não. Essa eu acho que, essa aqui, sim, eu não aceitaria isso. Agora, depende de vocês. E fica um apelo desses profissionais para que a situação seja resolvida da melhor forma possível. Eu gostaria muito de, assim, os hospitais ver o lado da enfermagem no momento, que a gente já escalona aí, já é uma coisa bastante bacana para eles terem o tempo, para eles se ajustarem administrarmente, financeiramente, para efetuar o pagamento desse piso. É, como a gente disse, essa discussão continua hoje, né? Em nova assembleia realizada pela categoria. Na sequência, aqui no 30 Minutos, tem a previsão do tempo. Chuva rápida causa estragos em pavimentação de rua no centro da cidade. E mais de 40 cães são recolhidos de canil clandestino em Patos de Minas. Nesta terça-feira, o dono de um canil clandestino foi multado em mais de 8 mil em Patos de Minas. A gente tem algumas imagens aí. Foram recolhidos 45 cães das raças Pinscher e Chihuahua. De acordo com a prefeitura, o ambiente estava com superlotação, baixa luminosidade e falta de higienização. Os cães foram levados para a aspa, onde serão castrados e microchipados antes de serem levados à adoção. A investigação começou em agosto de 2022. De lá para cá, o processo administrativo sanitário foi julgado em três instâncias, resultando, portanto, nesta condenação. A chuva forte e rápida que chegou em Patos de Minas na tarde desta terça-feira provocou alagamentos em alguns pontos e danos na pavimentação de rua na região central da cidade. O período chuvoso está apenas no início, mas os impactos do tempo instável já começam a ser percebidos. O asfalto da rua Cônigo Getúlio não resistiu a mais uma chuva intensa. Dados da Estação Meteorológica de Patos de Minas apontam que durante cerca de uma hora e 25 minutos choveu 8 milímetros. Neste trecho íngreme entre a rua José dos Reis e Farnese Maciel, os veículos que sobem e descem pela via, se deparam com os estragos em meio aos detritos que ficaram espalhados, gerando riscos para o tráfego. A urgência nos reparos para o asfaltamento é necessária, uma vez que o local é de grande movimentação para quem precisa acessar a Avenida Fátima Porto ou a Rua Major Gote, além de outras vias que se interligam com a Rua Cônigo Getúlio. A combinação entre aquecimento diurno e disponibilidade de umidade favorece o desenvolvimento de áreas de instabilidades. Confira comigo a previsão do tempo para este meio de semana. Previsão do tempo. Tendência de céu claro a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Alto Paranaíbe e Noroeste. Faz calor e a umidade relativa do ar registra 45%. Nesta quarta-feira, em Patos de Minas, a máxima prevista é de 35 graus. E para amanhã, variação de 23 a 32 graus. Em Lagamar, nesta quinta-feira, mínima de 22 e máxima de 33 graus. Em Carmo do Paranaíba, a máxima prevista é de 31. Em Varjão de Minas, variam de 23 a 36 graus. E em Patrocínio, mínima de 22 e máxima de 30 nesta quinta-feira. A seguir, aqui no 30 Minutos, o relatório fiscal é apresentado pela Prefeitura durante a audiência na Câmara Municipal. A pergunta é, como estão os cuidados com a sua saúde? Pois é, a Clínica e Laboratório Mais Exames tem tudo o que você precisa. Cuidar da saúde é prioridade. Por isso, você precisa ter o diagnóstico certo para seguir em frente. A Mais Exames tem o maior centro de diagnósticos de Patos e região. Exames laboratoriais, tomografia computadorizada, raio-x e mamografia digital. Endoscopia, ultrassonografia geral e todos os exames cardiológicos. Além disso, uma equipe médica multidisciplinar completa. Cuide sempre de você. Atendemos particular e convênios. Mais exames, mais pela vida. O programa Espaço Feminino com Ludmila Bahia, nesta quarta-feira, está mais rosa ainda. É que outubro é o mês de conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce e da prevenção contra o câncer de mama. Oi, gente linda! Sim, quarta-feira, dia de Espaço Feminino ao vivo, aqui às 18h na tela da NTV. E como você merece um programa especial. Esse programa vai ser muito especial, porque ele vai abordar um tema que ganha meu coração, que é o outubro rosa. Já estou a caráter aqui e eu queria convidar vocês. Vai ter muita coisa legal, nós vamos abordar esse tema, que é tão importante e tão incidente que é o câncer de mama nas mulheres. Segundo a estimativa do Inca, entre 2023 e 2025, devem ser diagnosticados 73.610 novos casos de câncer de mama. O programa vai falar de cuidados, diagnóstico precoce, autoestima, tratamentos e contar histórias de lutas e vitórias. Viu só? Então eu te espero ao vivo aqui na tela da NTV, nesta quarta, 18h, com um programa muito especial com você. Uma audiência pública foi realizada na Câmara Municipal na tarde de ontem para a apresentação do relatório de gestão fiscal relativa ao segundo quadrimestre de 2023. A prestação de contas foi apresentada por representantes do Executivo Municipal. A gente está tendo esse ano um ano atípico, um pouco atípico, porque a gente está tendo frustrações de algumas linhas de receita importantes, né? Por exemplo, o FPM, Fundo de Participação dos Municípios, que ainda não correspondeu àquilo que a gente esperava. Outra receita importante que está tendo frustração também é o ICMS, né? Está tendo uma arrecadação abaixo, inclusive, na esfera estadual. Também o Fundeb, que é outra receita também que vem, os recursos que vêm para bancar a educação também estão vindo muito abaixo do esperado. E com isso o município está tendo que tirar recursos próprios para poder cumprir e manter o investimento em educação nos níveis que a sociedade e a população precisam. Todos os valores gastos e arrecadados em diversas áreas importantes do município foram mostrados. A gente tem agora uma arrecadação de 519 milhões até agora, né? Então ela está em termos reais, ela está 0,48% abaixo do que nós arrecadamos no ano anterior, ou seja, além dela não cumprir a inflação, né? Ainda está vindo abaixo do que a gente arrecadou no ano anterior de uma forma geral. Como eu disse aqui, já algumas linhas de receita que estão responsáveis por essa redução da arrecadação. Nós temos também, tivemos que fazer um investimento forte na saúde esse ano, né? Principalmente aquela questão de a gente ter que criar um centro de atendimento especializado à dengue. Então aquilo ali não ficou barato, ou seja, é uma despesa que veio. E o município teve que arcar aquilo com recursos próprios, porque nós não recebemos recursos nem da União nem do Estado para aquela ação específica, né? Com isso a gente está também gerando o gasto da educação, já está acima do previsto, né? O investimento em educação esse ano já está acima do previsto. Então, assim, são várias linhas de receitas, de despesas que a gente vai conduzindo ali ao longo do tempo, né? Sendo que as mais representativas são de fato saúde e educação, né? Que são onde está gastando aí saúde 42%, aproximadamente, do recurso do município. E educação algo em torno ali de 21%. Em comparação com o ano passado, os gastos, principalmente com a saúde e com a educação, apresentaram um aumento. Da ordem de 25% na saúde, um pouco menos, acho que 22%, não, acho que é 27% chegando na educação. Por que que aumentou tanto na educação? Porque o ano passado, a gente, muitas das obras que estão acontecendo agora ainda estavam em processo de licitação, contratação e esse ano já estão acontecendo a todo vapor, já tem obras sendo entregues aí. Então, ou seja, é natural que esse ano a gente tenha uma despesa maior do que o ano passado. A representatividade dela frente à receita acaba ficando um pouco maior, além desse fator que eu citei, né? Que as obras estarem em andamento, porque a receita também tem tido um comportamento pior que aquilo que foi previsto. Olha, acontece nesse fim de semana, na comunidade do Aragão, uma cavalgada em prol do Lar Vicentino Padre Alaô. A iniciativa está sendo desenvolvida por universitários no curso de veterinária. Uma ideia entre amigos, que claro, se tornou ainda melhor com a poder ajudar um lar aqui de Patos de Minas, o Lar Vicentino Padre Alaô, que vai poder contar com essa ajuda através dessas amigas, essa turma da medicina veterinária aqui de Patos de Minas, que tiveram essa ideia. A gente vai conversar com a Jenny Rodrigues, que é aluna de medicina veterinária, que vai nos contar mais sobre isso. Jenny, como é que surgiu essa ideia de fazer uma cavalgada para angariar recursos, e claro, ajudar um lar que precisa bastante aqui em Patos de Minas? Então, através de um evento, né, que os diretores participaram, a gente teve uma ideia de promover uma cavalgada, a primeira cavalgada da medicina veterinária, em prol de uma etnade, né? Porque a gente não queria fazer só uma cavalgada, a gente queria beneficiar alguma entidade. Aí a gente sentou entre os diretores da Atlética e a gente conseguiu realizar essa cavalgada agora, né? A gente sabe que promover uma cavalgada, uma festa, ali, todo aquele evento, às vezes é muito fácil, ajudar nem tanto. Como é que foi, a cavalgada vai acontecer no próximo domingo, né? Até chegar esse dia da cavalgada, esse momento de conseguir recursos, conseguir também doações para o Lar Vicentino? Então, a partir da ideia, né, que todo mundo abraçou, a gente começou a correr atrás de patrocinador, né? Correr atrás de colaboradores, e a gente conseguiu entrar em contato com o Lar Vicentino, e eles abraçou muito a nossa ideia e começou a apoiar muito a gente. Aí não foi tão difícil, porque sozinha a gente não conseguiria, né? Mas, graças a Deus, a gente conseguiu muitos colaboradores e patrocinadores, e a gente agora está conseguindo realizar tudo isso. E como é que está esse evento para o dia 8, né? No próximo domingo vai acontecer essa cavalgada? Como é que está essa preparação? Horário para iniciar essa cavalgada? Como é que... e aonde que vai ser também? Então, vai ser na Comunidade Aragão mesmo, a saída e a chegada, vai ser a partir das 9 horas, lá na Comunidade Aragão, e a gente está esperando todo mundo, né? Para ser um momento, assim, muito bom, que vai estar ajudando o próximo, e ainda vai conseguir ter mais recursos, né, para o Lar Vicentino, que a gente sabe que precisa aqui em Patos de Minas. E se caso alguém ainda quiser ajudar vocês também, com alguma doação, alguma coisa, ainda pode, pode entrar em contato com vocês em algum número? Claro, pode sim, a gente vai disponibilizar a chave PIX, né, da nossa diretora da Atlética, para a gente estar conseguindo arrecadar o máximo possível de doações para o Lar Vicentino. O cavalgado acontece no dia 8, na Comunidade de Aragão, lá na Associação de Aragão, para quem quiser participar e, claro, poder curtir esse evento no próximo domingo. Com essa, o 30 Minutos fica por aqui e volta amanhã às 11h30 da manhã.